A CABINA INTERMÉDIA DA ATROS Olhem então boa noite, sejam bem vindos aqui à a cabina intermédia da ATROS Tenho recebido alguns pedidos aí da malta fotografias tiradas no interior à noite como é que será, como é que um gajo dorme as horas de seca que um gajo passa aqui dentro então hoje como tenho aqui há algum tempo a luz não é muita, a câmara também não é muito boa mas espero que dê para ver alguma coisa Pronto esta cabina intermédia não é uma mega space, infelizmente para quem anda com ela mas é uma cabina bastante interessante para este segmento para este segmento é uma cabina onde nós conseguimos andar em pé cá dentro neste momento encontro-me em pé em termos de arrumação é bastante interessante também tem muita arrumação o que para quem faz médio ou mesmo longo curso acaba por ser proveitoso no meu caso aqui no primeiro armário é o armário dos utensílios dia a dia capacetes, garrafas de água luvas, etc aqui no armário do meio é o armário da roupa neste caso até tenho aqui uma camisola estendida aqui estou a esteve de chuva aqui no armário da direita é o armário da comida onde podem ver tudo coisas saudáveis neste caso tenho aqui uma laptop não pode faltar hoje em dia infelizmente aqui não há nenhuma rede wireless que se possa usar é aqui o sítio onde estou perto de Zafra uma sidrogia é um sítio bastante movimentado como podem ver temos ali uma XF temos ali uma Volvo mais falhadas novas colegas da Lazo como podem ver há para aqui caminhos com fartura está de chuva isto é tudo malta que tal como eu já não conseguiu carregar hoje amanhã é um novo dia voltando aqui à cabine pronto basicamente é isto em termos de cama temos aqui alguns comandos que nos permitem controlar algumas funções tenta fazer aqui mais uma panorâmica para vocês verem portanto normalmente nestas secas eu pelo menos costumo usar mais o banco do pendura faço mais confortável ali e pronto e no dia a dia é aqui o banco do costume em termos de alavanca de mudanças como podem ver é retrátil de forma a que se possa andar bem aqui dentro e pronto é como é como eu vos disse no início não é uma mega space infelizmente para mim mas é uma cabine bastante interessante em termos intermédios penso que será mesmo do melhor comparando com cabines por exemplo da FM ou mesmo da CF a Super Space é uma cabine bastante interessante por isso espero que gostem do vídeo não sei se vai dar para ver alguma grande coisa mas se não der olha tentei dar uma melhor vá um abraço fiquem bem não sei se vai dar para ver se não der olha não sei se vai dar para ver se não der olha